Eu vou sentar e clicar no seu cacete Eu vou sentar e clicar no seu cacete Senta no meu, senta no dele Aqui no Mandela o moleque te convida Balança mas não cai, vem pra debaixo da barraquinha Balança mas não cai, vem pra debaixo da barraquinha Senta no meu, senta no dele Manda, 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 manda pra ela Vai, 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 luta no piruzinho Vai, 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 luta no piruzinho Eu vou sentar e clicar no seu cacete Eu vou sentar e clicar no seu cacete Senta no meu, senta no meu, senta no dele Aqui no Mandela o moleque te convida Aqui no Mandela o moleque te convida Balança mas não cai, vem pra debaixo da barraquinha Balança mas não cai, vem pra debaixo da barraquinha Senta no meu, senta no dele Senta no meu, senta no meu, senta no meu Senta no meu, senta no dele Manda, 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 manda pra ela Manda, 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 manda Que, por favor, você tem seeking Situa, manda, 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 manda Dinamarca e manda, 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 manda Guardação 4,5m Obrigado.